Pelos engenheiros e pelas engenheiras do Estado do Paraná e no Brasil. Hoje, dia 11 de dezembro, dia do engenheiro, é preciso que a gente faça justamente uma referência, porque nós temos tantos dias, deputado Arius, e com homenagem a tantas coisas, mesmo na CJ, nós temos tido dia para quase tudo, e o dia do engenheiro talvez seja um dos dias menos reconhecidos na nossa sociedade, de uma pessoa que está praticamente em todos os espaços, uma profissão que tem tido uma abrangência e uma extensão enorme. É bom lembrar que, através dos engenheiros, nós recebemos a Copel, a Senepar, o Compagás, a alimentação, através dos engenheiros que são engenheiros agrônomos, e no Paraná, nós temos cerca de 60 mil engenheiros, 10% são mulheres, no Brasil, mais de um milhão de engenheiros, o que mostra, inclusive, que há uma grande dificuldade das mulheres se inserirem neste mercado. 18% são negros. E eu só fiz uma referência, porque fala-se muito em emprego e renda, e é bom lembrar que, no período em que foi feito um levantamento, nos últimos 15 anos, sobre os melhores períodos de emprego para os engenheiros, foi justamente no ano 2013 e 2015. Foram os anos do PAC, foram os anos onde nós tivemos cerca de 503 mil engenheiros que estavam registrados e operando. Nós tivemos as obras, tanto as obras que depois foram todas abandonadas, após o golpe contra o ex-presidente Dilma, foram abandonadas as obras de extensão no Brasil, obras que têm uma importância muito grande, obras rodoviárias, ferroviárias, obras na construção naval. E hoje, com tudo isso, nós sabemos que, aqui no Paraná, através do CENG, do FICENG, foi feito um levantamento pelo ex-presidente Fanini, e que mostra que, num livro chamado O Mercado de Trabalho e a Formação dos Unidos do Brasil. E o Walter Fanini foi quem presidiu o Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná, e o CENG também, e durante esse período, eles mostraram que é preciso que nós retomemos o desenvolvimento através de obras de infraestrutura e que estas obras de infraestrutura possam ser exatamente aquelas como foram no período anterior, os motores do nosso desenvolvimento. Nenhum país do mundo tem desenvolvimento se não for através da educação, e nenhum país do mundo desenvolve-se, se não for na educação, também através da sua engenharia. Por isso, senhores deputados, senhoras deputadas, nesse dia 11 de dezembro aqui, nós queremos fazer uma referência ao CENG, ao CREA, ao CENG, e a todos os engenheiros e engenheiras do Paraná e do Brasil, que têm sido muitas vezes discriminados e têm sido muitas vezes também desconsiderados. No período em que nós encontramos uma centena de engenheiros, milhares de engenheiros em outras ocupações, que não aquela para a qual estudaram durante um longo tempo, pelo menos a lembrança a esses profissionais, o reconhecimento ao trabalho dos profissionais, a Assembleia Legislativa o faz no dia de hoje. Parabéns ao dia 11 de dezembro, aos engenheiros, aos engenheiros que constroem o nosso país, e eu espero que, num prazo muito curto de tempo, dois anos, cinco anos, dez anos, nós retomemos a normalidade e possamos retomar, finalmente, o pleno emprego para a engenheira e engenheiros do nosso país. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Obrigado, senhor presidente. Tchau, tchau.